Tá a tromba d'água original Tromba d'água aumentou agora, ficou maior Galera aqui na aula, aqui do Macapá E se ela ficar maior, ela leva tudo, telhado e tudo, arrastando tudo Vai na embarcação lá perto, lá O cara vai lá perto, mano, só pra fazer onda O vento dela só dá o dilatado Não aumentou O vento dela só dá o dilatado